Eu precisava saber algumas partes do corpo humano, assim rapidamente, esta parte, eu jogo ao portanto cabeça, tronco e membros, cabeça, tista, olhos, e esta pele que tapa o olho, sobrancelhas, mas la pele, pal, pal, nariz, boca, e dentro da boca tenemos, dentes, lengua, e os dentes estão encravados a donde? As angibas E as angibas, as angibas, eu não sei, é que é angibas? Sim, acho que sim E o pontinho que temos aqui no olho, como se chama? Menina, a menina do olho Quando uma pessoa que não vê, siga E quando não vê de um olho? Siga de um olho, siga Zero olho Isto é o que? A mano E tenho duas? Mãns Mãns Eu escrevo com esta mano Esquerdo, escardista Canyoto Canyoto, agora Canyoto Ai, quem diz escardista? Esquerdo, escardista Ai, deixa eu ver o nome dos dedos De la mano Recordais? Como se chamam os dedos de la mano? Eu sei, falang, falanginha, falangeta, mas isto é outra coisa Si, são as partes de dedo, si Mas como se chamam? Como são? Este é um pulgare, este é um indicador Ora Este é o vendim, este é o seu vecino, este é o... O grande E ele E outro é o ligador e outro é o pulgare Este ele mata piolhos e não... Ele é assim Vês lá se consegue recordar Sabe, sabe Já está na frente que está a dar o quadro assim Estava já a andar, vá Este é o dedo vendim, este é o seu vecino Este também não sabes Eu gosto de dizer assim, mulher Eu não lembro Os bilhos diziam E é que nos esqueceu Não, não Maiorem Não maiorem É capaz É o maior É o maior É o maior Este é o seu vecino Este é o maior Este é o indicador Este é o indicador Este é o indicador E este é o... No, já veu o que? É o mata piolhos É? A tu? É o mata piolhos É o pai de todos É o pai de todos O caralho Mas... Este... Vendim-o Vendim-o Este é o seu vecino Este é o pai de todos Este é o mata piolhos Por lugar... O meu pai de todos deve ser este Deve ser para fazer assim Como se é assim Fura quem? Fura piolhos Ah... Fura este ser Este quico fura Fura piolhos Fura bolhos 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 E este aqui, não sei, é chorozinho, é chorozinho, é chorozinho outro. É prinhada, é. É prinhada, né? É prinhada, não é? Ou embaraçada. É embaraçada. Também o dizia, também. Olha que ele já está embaraçada, assim. Muito bem. Queria que me dissesse agora, estamos quase a acabar, não, mas de parentesco. Nós não podemos orar-nos. Por exemplo, a Patrícia falou lá, lá vou. Meu avó, meu avó, minha mãe, meu pai, pois genros, noras, sogros, compadres, netos, sobrinhos, afilhados. E falta o pai e a mãe têm em que? Filhos. Ah, agora. E como é o masculino? Filhas. Filhos e filhas. Pois há netos e netas. E sogros, sogras já saliam? Sim, cunhados e cunhados, agentes e todo o parente. Exatamente. Não me esquece aqui de nada. Ah, não vale a pena se der. Nós temos tempo. Pois temos que beber. Ah, estás ao sol outra vez. Ah, caralho. O sol fica a mina, caralho. Que vos dá na pista? O sol anda mais conosco. Claro. Ah, pois já vem outra vez a sombra da tarde. Pois já salimos todos por aqui. Ah, pois. Pois já almorçamos, estamos todos a la sombra. Curiós. Ah, e não sei se saliu... Quando temos vários filhos, entre eles são o que? Hermanos. E o masculino, o que é? Hermanas. Hermanas e hermanas. Hermanas e o espanhol também. Hermanas e hermanas. A gente nova, como era, antigamente e agora, como era, como era, como passavam o tempo. As moças e as moças. As moças e as moças. O que faziam para divertir-se? Ah, pois baile. Baile. Tocavam um a realejo. Um a tocar o bombe e outro a realejo. Sim, sim, sim. E logo se bailava. A minha me lembra de ver, as moças todas mal tocavam e já estavam todas a bailarem. E agora a Patrícia também ia assim? Não, agora já não ia assim. Nós agora... Estas já eram mal a tocar o realejo. Não, não. Não, não. Nem de conjunto. Nem de conjunto, quase que. Quando me lembram as festas, se não fosse a velocidade casada, assim casadas novas, quase que nunca bailam. Não, não, não. Só se metem nada. Nós só queremos pontos. E é uma pena gastar dinheiro e não bailam. Não são bailadores. Nada. A gente nova casada, as casadas e... Mas não, a gente nova. E como se estava quando duas pessoas gostavam uma da outra? Amigos e amigas. E eram amigos, mas depois? Namorados. Não sei como se diz em mirandês. Namoramos. Somos, aquel somos. Olha, aquel ia o moço daquela. Então era moço e moço. Olha, aquel. Por exemplo, a Patrícia, ven com un rapaz e diz, olha, escala ia o moço daquela, d'ella. Era assim. Però não era assim. E quando a coisa se tornava seria, tenían que pedir permiso aos pais, com ia para casar. Carai, não era brincadeira nenhuma. E quando andávamos a bailar no baile. No 3 de maio, eu só... Bailávamos até as 10. E depois, mas bailávamos toda a tarde. Toda a tarde a bailar. E depois, quando iba um rapaz a bailar, muita vez conós, o mesmo rapaz, que gostava, o bailar, o gostava do baile. Já se confiava. Escute, gostava do baile, o de bailar conós, porque sempre se gusta mais. E eu, logo, chamava alguns rapazes, quando andava com alguns que não gostassem, alguns que não gostassem, ou que eu que se confiasse que andava com maldade, logo le piscava a um. E logo me iba a roubar, ibas a roubar. Outro rapaz estava ali, venia-me a roubar, venia-me e, logo, escapava... E onde podia roubar, venia-te a apertar? Apartava-me. Como se diz, apertava? Sim, sim. E depois, o que estava a bailar, ia embora e ficava a bailar con o outro. O que não me gostava aquel, ou na treta, ou eu. E as mesas dava coisas dum, e chegava allá, dá-me licença. Bom, agora que... Pois é, eu rebiz. Era assim. Era fácil. Ou te chamava, éramos amics e chamava, vamos a bailar. Mas eram duas rapazes sempre, iban a apertar-nos. E depois, quando as pessoas casavam, como se chamava a la festa? Casamento. La boda. La boda. La boda. Que era uma fiesta tamé, não? Sí, era fiesta pa'l familiar e dos amics. Ina lle, no? Sí, agora, agora, e aí máis? Agora, e aí máis? Agora, e aí ajuntamentos. Agora, e aí junta, sim. Pois, que hoje em dia sou assunto, e aí nos casa. Claro. E quem casava? Como se chamava o senhor que casava na igreja? O padre, o cura. 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 E o padre cura. Agora, já non casa? Casa, ainda se vai casar, não? Sí, ainda se vai, ainda casa. I é bem. Ah, as partes do dia. De? Do dia. Do dia? Sí, do dia. Mañana, tarde e noite? Agora, por mañana. Ah, se calhar. Após a la tarde e a la noite. E após, madrugada. É assim, a la tarde, quando é mais... E agora, após de comer, após de comer, após de almorçar, e a la tarde. E mais, mais... Mais para a noite. Mais para a noite tem algum nome diferente. Não, e abaixen de noite. A escurcer. A escurcer. E queria saber, também, o nome das refeições. Ah. E os ayuno? Não sei se te mudou. Se antigamente era de uma maneira e depois já... Ou... A primeira refeição. Vamos a zionarem. A minha mãe só dizia. Andai a zionar, que está pronto. Ou a leite, ou a café com as borras. Aquel café que havia de borras. É assim disso. E eu digo, passávamos a casa. E uma torrada del pão, untada com xixa gorda. Del tolcín, del coxín. E depois de zionar. Ah, todo. Para irmos a trabalhar. Olha, olha. E não éramos só nós, já todo mundo assim. E aquella torrada, untada, e os meus... Tenia dois irmãos, que era de punta a punta. A fogas era de cid anjos, de punta a punta. Também estava até meio dia. A poxa ficava unha sempre en casa. E eu, oi, que eu a ficava sempre. Porque era assim um pouco ao senzilla. E meu pai diz, esta que fica. Para llevar la roupa, ir a la ribera, llevar la família toda. E fazer de comer um pote grande. Um pote de ferro. Três patas. A lume, que não havia fogão. Naquela... Eu digo, no princípio, vá. A fazer um pote grande de caldo. Com todos os... Com os legumes que tínhamos. E depois outro de batatas. Com as samarricas de bacalhau. Com as peles. Ou com o bacalhau daquele mais menudico. Porque era o que gastávamos mais. Porque... Ah. O bacalhau. E então o frango. Que criávamos muito frango. Tivemos la cortina ali abaixo. E criava-se muito frango. E sim. Mas outras vezes, olha. Com os pomentes e tomates por riba. Com pouca coisa. E passávamos assim. Com muita sopa. Muita batata. Muito... Todo isso. O bacalhau. Mas o bacalhau a les vezes só era para o gosto. E assim. Todo mundo es pinhicado ali. Sabia que regalava. Os pomentes e tomates por riba. Guijados assim. Fritos. E era assim. E como nós. Eram os outros. Depois a meia dia. Era então o almorçesse. Às vezes almorçávamos mais cedo. Porque se ia trabalhar pel campo. E até que nos acabassem no sombrerá. E as almorçávamos mais cedo. E eu tarde, pois, ia levar a roupa. Eu, ou a que ficassem em casa, ia levar a roupa. A la ribeira. Até que escozassem. E assim. Pois, menés. I a la noite era a cena igual. O pot de caldo. Outra vez. Porque se acabava. Que éramos moitos. O aquém era pouco. Se durava. Fazia-la por manhã. E dava para meio dia. A la noite. A nós era... A toda hora. Uma tinha que estar sempre a fazer. E então, outra vez, ao mesmo pot. Que tenho eu. Aquela era o do caldo. Que agora até parece que só se usava na batata. Um pote de caldo. E outro com batatas. E depois com qualquer coisa. Ou isto, ou aquilo. E assim. E era assim. E como a nossa casa era moitos. E depois era o desayuno, o almorço. O almorço e a cena. E a cena. Não havia entre medias nada. Não havia. Um carol de pão. Não havia. Um carol de pão. Não havia lanche. Não havia nada. E nas cegadas também eram para escondidas. Na cegada. Que a gente também me via também. Na cegada íbamos desayunados. E aí íbamos de casa desayunados. Cedo. E depois íbamos para lá. Chegávamos até que a mãe e nós duas, as mais novas, ficávamos com a minha mãe a ajudarem. A ajudarem. E depois íbamos arriba da mula. Então com a comida, nas alfógenas das lhas, nas cestas e tudo. Chegávamos lá. Comíamos. Almoçávamos. Fazíamos o açucado duas. Um açucado. E dizíamos. Ah, são almoço. Vai ser horas de almoço. Aqueles vizinhos já estão a almoçar. Vamos nós a almoçar. Pronto. Mas nós tínhamos que estar à espera do pastor. Que venia de as ovelhas. Porque depois as ovelhas já comera. Amorravam. Por isso elas lombra. Sim, sim, sim. Amorravam. Não comiam. Ora era. I estávamos à espera do pastor, que estava cerca de nós, sempre andava a la borda, para almoçar-mos todos. Pronto, almoçávamos todos, almoçávamos, el pastor já ficava con nós a secar-hi. Almoçávamos todos até a hora de la merenda. Após era la merenda. La merenda, a la merenda, amorravam, disse-me assim, bem, vamos a amorandar-hi, que el pastor tem que ir para as ovelhas. Para as canyones. Para as canyones. Era a hora de comer outra vez, para que el pastor ficasse comido pela noite, porque andava após a noite. Pronto, els outros vizinhos de les outras terras, tamén andavam, tamén iban a comer a la merenda. Pronto, amorandávamos, mas na chegada comís-me bem. E assim, sempre chegavam. Minha mãe sempre dizia, vamos a comer isto. Olhar que ja não é mais chouriço, olhar que ja não é mais, sempre salim chouriço. Após na merenda. Não era batatas, nem caldo. Era só mais tortilhas, postas de bacalhau, ou umas llatas de sardinas, chouriço. O chouriço havia sempre presunto. Por tanto, era así, a la cosa. I pues pronto, nos venimos para casa, comímos el caldic pescallac significado de cosa, a la noite, aitávem, s'autoria era al mesmo ritmo. I era así. Estava a mediat tardes a la merenda, i de mañana no havia a ser una comida entre medis. Nada, açò era la torrada i el café d'aquí, i ala, i ací es treballava. I era así. Mas era todo mundo. La chegada. La chegada. Na chegada. Na chegada. Pues ja deixo na chegada. Almorçava-se, a l'almorzo, el pastor conóix, a embrandar tamén, a medir tamén, digo, após ja medir a la unga, i após ja la merenda. E el pastor ya ficava a comer siempre. La merenda el pastor escapaba a ir embora y les llevaba a estar? El pastor ficaba, los dejaba a las en una tosa, a las en la ombra, i após ja la parejas. I nos venimos após para cá, chegávamos más a un cacico, porque dizia, vamos andar a otras chocadas. Até a escurcer, por donde? Até a escurcer. E depois vimos escapar gente y vamos embora que yo ya estoy cansado. I escapávamos así. Mas cantávamos también a llegar y índiábamos siempre cantando, y yo andaba siempre cantando. Muy bien. Eu vi os ayuno, o almoço, o jantar e a merenda. Nós era assim. Era primeiro a merenda antes do jantar. Nós aqui sim, nós aqui e a merenda. O jantar era a que horas? O jantar era mais tarde. A meidia. O jantar era a meidia. Era almoço a meia manhã. Nós era a meia manhã que vimos por causa da pastore. Então eu digo o que fazemos nós. Agora eles se calharam comigo. Se calhar. Eu sei lá. Um dia. Sei lá os outros que meia. Eu digo nós. Nós era... Se eu andávamos a casa, o cafezinho com as borras. Vá, com as borras não, porque assim é mais ligeiro. Ele queria a torrada a fazê-la. Depois chegávamos a casa e disse, bem, o pastor está aqui, está a chegar e vamos almoçar. Porque andou toda a noite. A que horas? Por dias ou assim. Novo, horas, dias ou horas. Eu digo, comemos, porque o pastor anduvo até as tantas com as ovelhas, para as fartarem. Pronto. Após andávamos até a meidia a la unha, conforme. Na terra cruça. E almoçávamos. Jantávamos. 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 A meidia, a la unha. E após a merenda era allá para as quatro, cinco horas. Para que o pastor... Nós não olhávamos para a hora. Nós era para as lombra. Eu sei, já sabia relógios. Meu pai tenia sempre, mas daqueles do bolso. E assim. Dizia, já são horas. Olha, aqueles já foram. Vamos, nós tamén. E a pastora... E a pastora, após escapava pelas ovelhas e nós ficávamos a chegar. E já veníamos quase que cenados, porque após comecei uma choupica. Porque se comiu três ou quatro vezes por dia. Também se trabalhava muito a chegar. Fazer-se muito esforço. E assim. E agora já não se diz jantar, né? Não. De novo. Pois, já sei. Muito bem. Pronto. Está-se. Tchau. Tchau.